Compadre, você já foi em velório de rico? Não, de rico não, mas de pobre eu já fui. Você já viu a gritalhada que está pronto? Ah, eu fui no velório de rico outro dia, rir disfarçando, né? Rapaz, eu cheguei no cemitério lá perto de casa. Tinha uma velha beirando a cova lá no maior gritalhado. Mesmo? Uma cova funda. Foi lá pra baixo. Oh, meu velho, pelo amor de Deus, me leva com você. Meu velho, não posso viver na terra se eu sei. Sim. Rapaz, e a velha escorregou o cão lá dentro. Rapaz, socorro, pelo amor de Deus, me tira daqui. É que queria ir, hein? Deixo de ir pra cá, não confiei em mulher mais. Compadre. Oi, compadinha. Um bêbado, passando assim no cemitério, viu uma cova lá assim. Aí resolveu ler. Ah. Tava escrito, aqui jaz um advogado inteligente e honesto. Oh. Aí o Beto falou, gente, onde é que nós vamos parar esse mundo, né? Já estão enterrando três pessoas numa cova só. O Adão Rosa cismou de conhecer a Alemanha? Sim. E eu falei, Adão, não vai, você não sabe. Mas você não sabe falar alemão. Falei, eu fiz uma coeta boa esse ano, tô com dinheiro pra gastar. Falei, então fala o seguinte, você chega lá na Alemanha, por favor. Você fala devagar, que senão o pessoal não vai entender nadinha que você fala. Aí ele falou, então tá bom. E foi. Aí ele chegou lá, quando ele desceu no aeroporto, ele já viu um táxi e falou, tá-que-se. E aí, o cara encostou e falou, pois não, senhor. Por favor, eu quero conhecer a Alemanha. Perfeitamente, o senhor pode entrar aí. E pensou, gente, eu tô entendendo alemão, ué. Ai, ai, ai. Pô, sim, escuta. O senhor é de onde? É daqui? Falou, não, eu sou brasileiro, vim pra cá, trabalho de taxista. Falou, ué, e você não fala nada, eu falando alemão esse tempo todo? Acabou que morreu, foi pro céu. Chegou lá, tava aquele marasmo, danado, só freira. Aí ele foi encanjuado daquilo. Ele falou, São Pedro, eu tô caindo fora daqui, esse trem aqui não tá com nada, não. Isso aqui que é o céu? Ele falou, é, só tem vixe. Ah, não, pelo amor de Deus. Aí de lá desse muré, é o inferno, se você quiser ir pra lá. Aí ele pôs o ouvido lá no beirão, assim, escutou. Lá vem ela. E pensou, nossa, só tem mulher bonita na quentrinha. Pôs o ouvido de novo, lá vem ela. São Pedro, eu vou pra lá. São Pedro falou, ó, o seguinte, se você pular esse muro aí, meu filho, você não tem jeito de voltar mais não. Acabou. Acabou. Ele falou, pois eu vou. Eu prefiro o infernal que tá movimentado. Tem mulher bonita demais. Subiu aquele muro, São Pedro nem empurrou a bunda dele. E ele, vá, ficou do outro lado. Compadre, quando ele caiu do outro lado, era cheinho de merda. E ele caiu e afundou, ficou só com a cara de fora, o pescoço atolado, todo mundo. Aquilo olhou assim, não tinha uns 300. Aquilo olhou, vinha uma lâmina de lá pra cá, rente a merda assim, passar todo mundo. Lá vem ela. E ele falou, vá, vai. Lá vem ela, já. Padre da cidade do interior. Sim. E ele foi celebrar uma missa lá numa currutela. Ah. Chegou meio cedo, né? E o pessoal, já todo mundo conhecia ele, uns amigos, falou, ó, padre, vem pra cá. Era um bar, né? É. Vem pra cá, pra nós ir conversando aqui, até chegar a hora da missa. E ele gostava de uma pinguinha, eles trouxeram uma pinguinha de engenho lá pra ele. Aí, aí, aí. A galera meia forte, rapaz, ele tava destreinado. E ele ficou de fogo logo. Sei. Quando ele percebeu, tá na hora da missa, ele saiu catando os trens, assim, correndo. Ao invés de pegar a bíblia, ele pegou o caderno de anotação lá do boteco. Ai, 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 ai. E já foi abrindo e começou a rezar, né? Gente, eu vou falando, vocês vão respondendo. Dois quilos de farinha, as mulheres rogai por nós. Ave Maria. Dois quilos de arroz, rogai por nós. Um metro e meio de fumo, Deus tem de piedade de nós. O caboclo tá almoçando com a família, machão demais. Sei. Pai de família. Todo mundo em redor. Sei. De repente o telefone toca. É. Ele pega o telefone, alô? Era a mãe dele. No. Alô, João, tudo bem, João? Prometi de amanhã, tá aí no almoço, tô mesmo, viu? Obrigado. Um abração na boquinha. A comadre, ela tava assim, meia, preocupada porque o marido dela tava me perrengado. Sei. Eu falei, gente, eu preciso ajudar a trazer dinheiro pra casa, né? Sei. E aí ela falou com o compadre dela lá, que era carreiro, vivia fazendo... Do tempo do carro de bom. Aí ela falou, não, pode trabalhar, tô precisando de um grande dinheiro mesmo pra trabalhar comigo. Se quiser, comadre. Foi. Só que ela era assim, danada, de bonita, só. Foi ajeitada. E ela foi carreando um dia, dois, três, rapazes, ele olhando ela, com aqueles pernão. Foi dando aquele frijone. Foi subindo no estame dele. Eu falei, gente, eu não tô aguentando mais não. Como é que eu faço? Mas com medo, né? É. Aí um dia ela arriscou, compadre. Levantou a voz de ferrão e falou, Fasta Canadá e vem rochedo. Tô com vontade de cantar, comadre, mas tô com medo. E ela? Aí ela respondeu, Fasta rochedo, vem Canadá. Pode cantar, comadre. Fasta rochedo. Aplausos. Obrigado.